Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com MC João, vai ter que mostrar seu talento, vai O Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai Enisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Nas casinhas hoje tem baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai O Hebron é baile de favela A bailão é baile de favela E na rua sente baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com MC João, vai ter que mostrar seu talento, vai O Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai O Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai O Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Nas casinhas hoje tem baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai